Metabolismo e sinalização do ácido retinóico como uma abordagem para a contracepção masculina. Com o aumento da população mundial, o uso de métodos contraceptivos eficazes é essencial para a manutenção da saúde reprodutiva mundial. Como a maioria dos métodos disponíveis são direcionados para as mulheres, procura-se a criação de contraceptivos seguros e eficientes para os homens. Contudo, essa tarefa é um desafio, visto que a maioria dos tratamentos hormonais estudados apresentaram baixa eficácia e diversos efeitos colaterais. Assim, estratégias não hormonais reversíveis vêm sendo estudadas. Estes métodos podem incidir sobre as etapas da espermatogênese, o processo responsável pela formação dos espermatozoides. A vitamina A é essencial para diversos processos fisiológicos, incluindo a espermatogênese. A sua formativa, o ácido retinóico, interage com diversos receptores para inibir ou iniciar a expressão de genes que medeiam a apoptose, diferenciação e proliferação celular. No viés da reprodução masculina, o ácido retinóico e seu metabólito ativo, o ácido altrons retinóico, são essenciais para a ocorrência normal da espermatogênese. Durante esse processo, o ácido retinóico se liga a dois dos receptores da superfamília de receptores nucleares, o receptor do ácido retinóico e o receptor X de retinóides. Esses receptores interagem na forma de homo e heterodímeros e atuam regulando a expressão de genes importantes para diversas etapas da gametogênese masculina. Em decorrência desses fatores, as publicações analisadas avaliaram a possibilidade da utilização de um antagonista dos receptores do ácido retinóico, o BMS 189453, como uma estratégia contraceptiva não hormonal e reversível para o sexo masculino. Este composto será capaz de bloquear a ligação do ácido altrons retinóico aos seus receptores e, consequentemente, inibir a espermatogênese. Primeiramente, dividiram-se camundongos em grupos tratados com 0,1, 1 e 5 miligramas por quilograma de BMS 189453 por 7 dias. Cerca de um mês após o início do tratamento, a espermatogênese nos camundongos foi gravemente interrompida, resultando na perda de fertilidade. Contudo, o fator reversibilidade é um ponto-chave para o desenvolvimento de um contraceptivo masculino. Após o final da dosagem, a espermatogênese e, consequentemente, a fertilidade, foi restaurada nos grupos tratados, sugerindo que os efeitos do composto foram respostas agudas e momentâneas. Assim, após o tratamento, não foram observadas diferenças no tamanho da ninhada embrionária, peso testicular, tamanho tubular e na morfologia e contagem dos espermatozoides do epididimo caudal. Para a utilização deste composto por humanos, pretende-se também que seja viável utilizar as doses mais baixas possíveis sem comprometer a eficácia do tratamento. Então, os autores realizaram mais pesquisas em grupos com diferentes doses, como 5, 2,5 e 1 miligramas por quilograma. Em todos os grupos, os camundongos tornaram-se inférteis ao final do tratamento e recuperaram a fertilidade após interrupção. Tais resultados demonstraram que a infertilidade poderia ser induzida rapidamente, mesmo com doses mais baixas. No entanto, curiosamente, a recuperação da fertilidade foi mais rápida após tratamentos mais prolongados, o que pode ser explicado por duas hipóteses. A primeira, poderá ser que a espermatogênese é menos perturbada durante períodos de dosagem prolongada. A segunda, explica que após 16 semanas, se verifica o interplay entre os transportadores de influxo ABC e os transportadores de influxo SLC, como o OCT3 e o OCTN1, nas células de sertoli, o que aumenta o transporte do fármaco para fora destas células contra um gradiente de concentração. É importante referir que não foram observadas mudanças nos níveis de testosterona dos camundongos, sugerindo que o composto não afeta a líbido ou a sexualidade dos machos, independentemente da dose. Relativamente à toxicidade, nenhuma anormalidade significativa foi identificada nos tecidos ou nas análises dos camundongos, sugerindo que o composto é seguro. No entanto, mais pesquisas deverão ser realizadas para que, no futuro, isto seja uma realidade. Deste modo, novas metodologias podem ser adotadas para aprimorar os resultados deste estudo, como, por exemplo, adotar doces menores capazes de induzir a infertilidade, avaliar a eficácia e reversibilidade de regimes de dosagens mais longos, utilizar amostras maiores e utilizar diferentes modelos animais que se aproximem mais dos humanos, como, por exemplo, os primatas. Posteriormente, espera-se que também sejam realizados estudos sobre as vias de administração deste contraceptivo em humanos e sobre os seus possíveis efeitos colaterais. Portanto, conclui-se que o impacto da introdução deste contraceptivo masculino irá muito além da biologia reprodutiva. Este método de contracepção será mais uma opção segura e eficaz no controle da natalidade, sem interferir no prazer sexual, auxiliará a reduzir as altas taxas de gravidez indesejadas e abortos e poderá contribuir para um grande passo na inclusão do homem nas responsabilidades do planejamento familiar. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.